Olá pessoas, bom dia galera! Seja muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do nosso canal JR Serviços e Chave, trazendo sempre o melhor de pequenos e médios concertos pra vocês. E desde já a todos eu desejo aí um feliz, abençoado e próspero sábado a todos galera. Tá todo mundo bem, né? Todo mundo aí descansou e é na sexta-feira. Também já desejo a todos aí um maravilhoso final de semana a todos. Hoje é sábado, né? Dia 15 de julho pessoas, ó! Essa noite fez um frio pra galera! Bom galera, pra vocês ainda que não é inscrito no canal, se inscreve aí. JR Serviços e Chave, já se inscreve, já deixa um like bacana pra nos ajudar aí. Compartilhe também, ativa o sininho de notificações, tá? Pra receber todas as notificações, tá? De todos os conteúdos lançados aqui no nosso canal. E também comentem bastante. Fala aí em comentários, comentem também sobre a próxima live, né? Sugestão aí de temas, beleza galera? Pra galera que tá nos ajudando, nos apoiando também no Pix, na descrição desse vídeo aí, tá? Estará fixada aí a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, beleza? Bom pessoal, então é isso aí, né? Vamos que vamos! Trabalhando sem parar e não podemos também deixar de fazer o serviço que vai conversando, né galera? Vamos que vamos! Bom galera, o que temos para hoje, gente? Um com a fritadeira elétrica, né? Ontem também foi fritadeira elétrica, hoje também é outra fritadeira elétrica. Essa aqui eu nunca tinha visto mexida, é da marca Multilaser. Ela tá até com a parte de cima aqui um pouquinho solta, ó. Né? E o que a gente trouxe. A gente vai ver se ele vai consertar isso aqui também. Vamos lá! O que que tá acontecendo aqui, galera? Ela tá ligando, tá fazendo suas operações normal. Porém, quando você liga aqui o termômetro... Ô meu Deus, esqueci o nome. O termostato dela de temperaturas, tá? Que é esse aqui de baixo. Acende até a luzinha, porém não está aquecendo. Somente isso. Liga, funciona, faz tudo. Só não aquece. Então a gente vai ver o que que está acontecendo aqui. Beleza, galera? Então vamos que vamos! Primeiro passo aqui, gente, seria soltar esta capa cinza aqui, ó, tá? Até soltou, porque ela tava até meio rachadinha aqui. A gente vai agora desconectar, tá vendo? O temporizador e o termostato. Pra gente poder soltar essa parte superior aqui. Ó, então vamos lá. Soltar esses dois botões aqui. A gente vai agora soltar esses dois parafusos. Eu vou até fazer a marcaçãozinha aqui, ó. Que é onde ficam os parafusos. Bom. Aqui o de cima são assim, ó. Horizontais, tá? E os de baixo são... Transversais, né? Ou melhor, vertical. Vamos soltar primeiro o de baixo. E vou colocando todas essas peças aqui, galera, no recipiente. Para não perder, né? Ó, tá vendo? O de cima... É um parafusinho mais fino. Ó. Soltamos a capa. Tá vendo aqui, gente? Ela foi até colada, ó. Ela trincou aqui, ó. Mas enfim. Vamos ao que interessa. Soltamos aqui essas duas peças. Tá até faiscando aqui, ó. Tem que apertar esse terminal aqui. Tá mais ajustada nele. Vamos lá. A gente precisa também soltar, galera, essas lâmpadas aqui. Esses dois ledzinhos aqui, ó. São os leds indicadores, né? Com o maior cuidado aqui. Tem duas travinhas aqui, ó. Vou botar com muito cuidado. Isso. Aí essa aqui é de cima e essa aqui é de baixo. Então, qual é a diferença entre uma para a outra? Para a gente também não perder, né? Eu vou ter que marcar com uma fita. Aqui vai ficar em cima. Vamos botar uma fitinha aqui. Pronto. Eu já sei que essa aqui, ó. É o led de cima. Bom. Agora, pessoas, eu tenho quatro parafusos filhos para ser retirado, ó. Um, dois, três e quatro. Tirei o primeiro. Retirei o segundo. O terceiro. E o quarto. Vamos ver se essa capa aqui agora já solta. Vamos retirar essa gaveta também. Já era para ter soltado já essa capa, né? Vamos ter um outro parafuso por aqui. Por que essa capa aqui está agarrada, gente? Não era para estar agarrada, não. Soltou. Pronto, ó. Muito cuidado. Isso. Pronto, galera. Aqui está, ó. Vamos ver se o problema dessa fritadeira elétrica pode estar na sua resistência que não está aquecendo. Entrada da resistência é aqui, ó. Está vendo? Eu identifiquei de cara que isso aqui está até torrado, gente. Aqui, ó. Até encontrei o problema. O defeito. Ó. Deixa eu botar aqui mais perto para vocês verem. Conector da resistência já foi para o belelé. Olha isso aqui, ó. Todo chamuscado. Todo torrado. Olha aí. Por isso que ela liga, faz as suas funções, porém ela só não aquece. Está vendo? Terminal da resistência estragado. Então, riscou tudo. Você sabe o que acontece isso, pessoas? É porque ele não fica justo, bem apertadinho aqui, ó. Ele fica dando fuga de energia, fica faiscando, acontece isso. Então, a gente vai colocar um terminal novo aqui, pessoas. A gente vai fazer o primeiro passo aqui, será cortar esta ponta. A gente vai cortar esse fio torrado, ó. Vamos fazer aqui uma ponta nesse fio. Pronto. A gente agora vai... Eu vou providenciar um outro terminal aqui, ó. De encaixe, né? Deixa eu só cortar esses fios aqui também. Beleza. Enquanto eu providencio o terminal, galera, já volto aí já. Bom, pessoal, aqui, ó. Encontrei esse terminal aqui, ó. Muito resistente. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai emendar com esse fio aqui, ó. E depois a gente vai soldá-lo. Vai ficar bem seguro. A gente vai virar aqui para cá agora e vamos fazer uma solda bem aqui, ó. Todo o conserto desse panela airfryer, quando eu pego para conserto, eu já deixo o ferro de solda ligado, né? A gente vai soldar esse aqui, ó. E aí 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 Não soldar de um lado e de outro Para não dar nenhum vestígio aqui Que vai dar errado Vou botar ele em pé assim Isso Prontinho galera Solda bem resistente Agora aqui a gente vai encaixar Esse protetor aqui Vou até inverter o lado dele E antes de eu colocar aqui Vou dar uma limpada aqui gente Nesse encaixe aqui da resistência E vou colocar ele mais inclinado Pronto E vou dar um grauzinho aqui E apertar O terminal De um lado e de outro Agora a gente vai colocar aqui Essa capinha Deixa eu ver se tem uma outra melhorzinha Que é essa aqui Achei ali Isso Vamos encaixar aqui Bucate de bico Beleza Ficou bem justo Olha Bem justo Deixa eu colocar essa capinha aqui Esse macarrão protetor E prontinho Vamos testar agora A fritadeira Ver se vai dar tudo certo Falei que eu ia mexer aqui Nesse terminal aqui Que estava um pouco frouxo Vamos mexer logo Para não dar nenhum problema Isso Pronto Então galera Vamos lá Esse de cima aqui É o temporizador Esse de baixo aqui Termostato Termostato né Já vou deixar os dois aqui Só para a gente fazer um teste O que vai acontecer Aqui vai ser Essas duas luzes Acenderem né E ela Funcionar lá Vamos lá Ó Tá vendo aqui ó Acendeu as duas luzinhas E está aquecendo Perfeitamente Beleza Desligar E desligar Retirar da energia Então tá galera Beleza Já resolvemos o problema né Agora a gente vai remontar Esta fritadeira Vamos tirar os dois botões Vamos lá Próximo passo Agora é colocar Esta tampa de volta Que é esta peça aqui Vou passar aqui Para fora Termostato Temporizador Galera Hoje o sábado Que está movimentado Na minha cidade Porque a cidade Que está em festa Começou quinta-feira Que é a festa padroeira E termina domingo Bom Vamos colocar agora As duas lâmpadas De volta Lembrando que eu marquei Ó O ledzinho Da parte superior Vamos colocar A capinha Beleza Encaixou Tudo certinho Vamos ver Se não tem nada Prendendo aqui Essa capa Essa parte de cima Para a gente poder Colocar aqui Os quatro parafusos De volta Tudo ok E aqui Está tudo ok Vamos lá Agora a gente vai colocar Os quatro parafusos De volta Vamos lá Bom, os quatro parafixos Parafusos de volta, agora a gente vai parafusar Tanto o temporizador e o termostato nas suas posições Só que está de cabeça para baixo Esse aqui que é em cima Que é o temporizador Ele é assim Deixa eu ver se está correto Isso Esse de cima aqui são dois parafusos menorzinhos É esse E esse outro aqui Beleza Agora o de baixo É esse daqui Vamos ver que a posição está correta Apontado para o zero Isso Aí já é um parafuso em cima E outro parafuso em baixo Aqui A posição de encaixe aqui Galera Está meio complicado Mas já consegui já Pronto Os dois parafusados Agora a gente vai prender essa tampa aqui De novo Galera Vou encaixar aqui Primeiro Soltou aqui Soltou alguma coisa A gente vai Esse botão aqui é o de baixo Esse é o de cima Alguém acho que já tentou abrir essa fritadeira Por isso que ela não está encaixando Por isso que ela veio solta A parte da frente aqui Está encaixando Não sei se eu coloco um parafusinho minúsculo aqui Para segurar ela Ou apenas coloco uma fita Melhor colocar uma fita Isso Dali vai perceber Está vendo? Vou colocar a fitinha dali para perceber Vamos pegar essas ferramentas aqui Colocar para cá E vamos fazer o último teste Vamos colocar a fritadeira no seu lugar A gaveta Vamos ligar na energia Então vamos lá Temporizador Vamos colocar aqui 10 minutos Está vendo? Só acende a parte de cima O termostato Vamos colocar aqui 90 graus Automaticamente Já vai ligar aqui o azulzinho De baixo Viram? Acendeu Temperatura logo caiu aqui Na minha rede elétrica E logo Significa que a resistência Já está aquecendo Galera Então vamos retirar aqui De dentro Bem quente Vamos desligar Então está aí galera Mais um trabalho Realizado com sucesso Com certeza Cliente Satisfeito Ficará Pois Consertamos a fritadeira elétrica Airfryer Esse aqui é o modelo Multilaser Essa marca aqui É a primeira vez Que vem para conserto Pois Dessa que nunca havia consertado Ainda Beleza? Bom pessoal Então está aí Friadeira elétrica Multilaser Consertada Trabalhozinho simples Prático E fácil de se fazer Espero que todos Tenham gostado Que todos tenham Aproveitado esse conserto Fiquem todos com Deus Novamente desejo a todos Um feliz e abençoado Sábado e final de semana Para vocês Para sua casa Sua família Seus amigos Não deixe de se inscrever Curtir esse vídeo Pessoas Ativar o sininho Comentar bastante Compartilhar também Ok? Para a galera Que está aqui Apoia o canal Nosso pique Estará fixado Na descrição Desse vídeo Beleza? Então vivo Rock and roll Vejo vocês Nos próximos vídeos E aí Tchau 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 Vamos lá.